Música Salve salve galera, estou aí pra mais um vídeo Galera, hoje é segunda-feira, estou de luto, tá? Porque eu perdi um sobrinho irmão E ele estava até no velório, pá Mas só que eu não consegui dormir essa noite, galera Fui pensando, fui dormir, era de quarta de manhã E perdi o horário, eu acordei era a meio-dia Aí eu falei, ah, perdi já Perdi o velório, perdi já o sepultamento, tá ligado? O que eu resolvi fazer, mano? A vida continua, tá ligado? Nisso nós temos que colocar Porque todo dia, um dia, nós iremos embora Essa vida aqui é passageira Então vamos fazer o seguinte Vamos registrar os momentos Hoje eu vou mostrar o bairro onde fica o Feira Game Vou mostrar por completo Mas hoje eu vou mostrar um pouco onde eu compro A barra de chocolate Vou mostrar onde eu pago as contas Vamos que vamos Vê esse vídeo até o final Mano, esse lugar aqui é massa, galera Eu estou jogando bolinha de gude Eu não sei se dá pra ver a linha, mano Não sei se dá pra ver Tem uns caras jogando bolinha de gude de bicho aí Aí, aqui é o Feira Game E em breve Em breve eu vou fazer uma reforma aí Beleza? Fechou o portão aqui Aqui Feira Game 1 Aqui Tá ligado? Dá um 360 grau aqui Muito diferente da localidade Muito diferente da localidade lá Onde eu fico Ficava o Feira Game 2 Esse local aqui Os pessoas falam assim Rapaz, você mora no Amazonas? Mas, mano Esse local aqui Cara Eu amo esse local aqui, tá ligado? Aqui tá A melhor localização que eu poderia encontrar Era aqui E vamos lá Vamos lá que em breve Vai ter muita novidade, cara Aí, galera O asfaltão aí Mano, hoje O Daily Vlog vai ser responsa Vê esse vídeo até o final Tá ligado? Porque hoje Vocês vão ficar por dentro de tudo Vão me conhecer mais Vocês que chegaram no canal E é recentemente Hoje tá a Mac E o Megão tá como? Tá em outro patamar, né? O Megão É isso? O Megão é outro patamar Esse asfalto aqui ficou da hora, galera Dias atrás Esse aqui era Estrada de chão Estão asfaltando tudo E lá o Feira Game 2 Lá eu acho Cara, eu não queria que ele saltasse não Na moral Porque não joga balinha de gude Então é muito da hora E essa aqui Essa rota aqui vai ser responsa Ali pegando aqui Eu peguei a rua do meio Tá ligado? Aí eu vou pegar o campo ali Aqui tem um estádio de futebol Tá ligado? Galera, curte Em breve eu vou fazer um desafio do FIFA E aí Em breve eu vou ver se eu faço um desafio do FIFA Tô jogando muito FIFA com a galera Não tem? Tô pensando, galera Fazer um conteúdo aí Desafio do FIFA, mano Bola no travessão, tá ligado? Comprar uma bola bem responsa O que vocês acham? Fazendo esse campo aí, ó Campinho da hora, mano Estádio doido Massa Estádio louco Mais de capacidade Para mais de 20 mil pessoas Ficar no redor aqui, ó Dá mais de 20 mil tranquilo Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer Primeira coisa que eu vou fazer É fazer a rota de sempre Mesma rota que eu faço Já acostumei Já não gasto mais nem um pouquinho de energia Porque essa é a rota É a rota, sei lá, mano Muito da hora Camelinho salvo, mano Vocês que é dono de Game House Tem que comprar o Camelinho Eu recomendo Você que é uma roginha de videogame Eu recomendo ter uma bike Isso aqui é uma moto Mas uma bike Porra, é muito top Vou pegar a reta do Serra Mar agora Aê, manda um salve Manda um salve, Rafael Salvezão, salvezão É isso Aquele é cria, moleque Eu gosto daquele moleque ali Aê, galera Esse supermercado aqui no Oeste É o supermercado que eu faço Tipo Das minhas compras Dos meus pagamentos 60% de tudo Demais Salvo, moleque Aqui já tem baneste Aqui tem tudo que eu preciso Quase tudo, né, velho Nem tudo Chocolate aqui não tem não Estacionar a nave aí Deixa aí mesmo Primeira missão completa, galera Agora vamos Em busca do chocolate Aê De boa Primeira missão concluída A nave está aqui estacionada Alarmizão bolado Outro comércio que eu preciso muito O Feira Game precisa demais, mano Esse comércio, cara Sem esse comércio aqui Eu tinha que andar muito Mais quilômetros Tinha que andar um quilômetro e meio, velho Aquela lojinha, ó MM MM Embalagens É isso aí E essa lojinha também Que é o Reis Magos Essas duas lojas que eu dependo muito delas, velho Muito, muito, muito mesmo, veado Vamos apanhar uns doces aqui agora Esse aqui eu preciso muito Outra coisa que eu tô gostando muito Esse aqui, ó Essa parada que eu dependo dela Gostaram demais O mais legal, velho É que tudo que eu gosto, tá ligado Tudo que eu gosto, eu faço E dá dano certo, velho O mais legal é isso Outra coisa Só as mercadorias mesmo É isso, é isso Aqui, ó Eu tava falando, mano Que essa loja aqui Eu dependo muito dela, cara Eu preciso dessa lojinha aqui Feira Game 2016 Feira Game 2016 Tá onde? No YouTube Deixa eu ver Deixa eu lembrar que eu precisar É copo escartado O pessoal quer gente boa pra caralho, mano Me sinto Sacolhante pro chup Copo escartável Posso esquecer de nada, cara Posso esquecer de nada As pradinhas massas Que eu vi Só não gostei Pô, só faltou o escudo do Flamengo Vou falar com esse aqui Por que tem o escudo do Vasco E não tem o escudo do Flamengo aqui? Aí Pô, só porque o Flamengo é o maior Pô, só tem, ó Tem Fluminense Tem Botafogo Tem Vasco Aí agora, cadê? Cadê o escudão aqui? Pô, faltou, mano Tem que ver o escudão aqui do Mengão Tá doido? Mengão é o timão Pesado, pesado Ainda bem que isso aqui é uma caminhonete, mano Imagina se fosse um Sei lá Que é uma caminhonete, mano Mochila nas costas, lotada MM, agradece, valeu Essa lojinha que é massa, galera Então vocês que é de Nova Almeida Vocês que é do Serra Amar Vocês que é do Gaivota Recomendo muito, mano Quer comprar doce Copo escartável Depensado MM, mano Tamo junto É nóis Agora é assim, galera Agora chegar em casa Descarregar o caminhão Jogar na mesa E mais tarde eu começo o trabalho A rotina Eu falei com a mulher ali Até duas horas Trabalhando Até duas horas da manhã Trabalhando Três horas Que é correria, mano Que não para não Que é que nem relógio Não para, velho Até dormindo Fico Minha mente Fica trabalhando Eu sou um bagulho doido Eu boto para acontecer, cara Eu falo e faço Aqui a creche Vocês que querem vir aqui De lá para cá Tem aqui a creche Vou subir na calçada aqui Ó Não tem erro, cara Aqui, ó Aqui a crechezinha Ali é o campo Só pegar essa reta aqui, ó Vamos pegar a reta e ir Aí você vai chegar no Fazer uma trilha Vamos fazer uma trilha agora? Trilha é massa, galera Quando tiver minha bike especial Vamos fazer várias coisas, mano De acordo com o degrau For subindo as conquistas Vamos fazendo as paradas Diferentes, mano Aí a trilha é responsa Aí é muito massa Fazer trilha, galera Até o menor Tá fazendo trilha Né, menor? Fazendo trilha? É isso Tô gravando vídeo Pro YouTube YouTube Feira Gamer Aí, galera Aqui a reta Que é o campo Campo Reta Só seguir a reta Vamos lá Vou gravar Até chegar lá agora Até chegar lá Desculpa pelo vento Tô sem microfone Externo Só tô gravando com O fone interno, tá ligado? Então o áudio não fica tão filé Mas tá top Quando eu colocar o microfone interno Vai ficar da hora Eu já coloco por dentro, tá ligado? E tem que despegar esse vento De lá pra cá, entendeu? O vento não é neurótico Que... Ah é, esse vídeo que bateu mais de 100 likes Mais de 100 O próximo dele vlog Eu vou de moto Entendeu? Vou arrancar o cano ainda Vou arrancar o cano da Ninja Dar uma limpada E dar o rolê de moto Tem uma câmerazinha lá O áudio dela não é tão boa não Mas dá pra gravar, mano E mudar mais longe, tá ligado? Fazer uma reduzida neurótica Aí, chegou aqui Casa Amarela, entra Aí, ó Ah, moleque! Casa Amarela, entra Eu gosto de amarelo mesmo Caralho, como é que pode aí? Olha a rua Muito top Cara, moleque Essa rua aqui é o fluxo O meu comércio Deu a luz Essa rua, moleque Olha aí, Gabão, moleque Fazer Já vi muitos depoimentos assim Falando, tá ligado? Que... Esse comércio aqui Deu a luz Deu a luz esse local Aí, chegamos no feragueto É aqui Enfim, descarregou o caminhão Galera Isso aí que eu comprei hoje, mano Olha aí Minha bolsa veio lotada, mano Camelinho veio lotada E, caralho Esqueci isso aqui lá na MM Fiquei lá buscar a bolinha de gude Fui lá e depois fiz o corre Aí, até a bolinha de gude É a segunda remessa que eu compro, mano A galerinha tá gostando muito De jogar bolinha de gude E eu também, mano Eu também Sou ruim pra caralho Mas eu jogo, tá ligado? Não sou pro play ainda Em bolinha de gude Desde criança eu sou ruim E é isso que eu comprei hoje Parece pouco Mas aqui já é um investimento, mano Que eu fiz Isso aqui é investimento Que me traz retorno Eu fico muito feliz mesmo Porque, igual eu falei lá, mano Na loja MM Tudo que eu gosto Eu trago pra galera Eu gosto muito de chocolate Trago bombom Gosto muito dessa bala aqui, ó De Coca-Cola Trago Gosto muito desse chiclete de uva Eu trago, a galera gosta Então, galera É isso, mano É isso, beleza? Se você não me segue no Instagram Link na descrição Páss do meu patrocinador Na descrição também E lembrando vocês Que se você bater sem like Nesse vídeo Eu vou fazer um outro vídeo Depois de um tempo Mostrando o maior O bairro aí, tá ligado? De motocard Vou arrancar o cano ainda, beleza? Então, se você gostou do vídeo Deixa o like Se não é inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo Falou Fui, é nóis Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.